Lauderina Campos de Melo foi uma mulher negra que trabalhou desde a adolescência há mais de 40 anos como trabalhadora doméstica, mas devido ao despertar da sua personalidade quanto mulher negra e militante também do movimento negro, ela foi líder do movimento da Frente Negra Brasileira e ela criou a primeira associação de empregada doméstica na cidade de Santos, em São Paulo. Hoje, nós que lutamos pela luta em organização dos trabalhadores domésticos, nós acreditamos que também somos Lauderina porque seguimos essa luta de organização e empoderamento das mulheres trabalhadoras domésticas para combater toda essa discriminação que tem do trabalho doméstico e das trabalhadoras domésticas e do trabalhador doméstico. Já se passa 82 anos e a gente tem muito a construir ainda na luta do empoderamento das trabalhadoras domésticas. O aplicativo Lauderina é uma ferramenta que a TEMIS criou em parceria com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas que visa levar para as trabalhadoras informações que estejam acessíveis e na palma da sua mão. Então, no marco dos direitos, dos novos direitos da Lei do Trabalho Doméstico em 2013, a gente vem trabalhando com oficinas, com formação e informação das mulheres sobre seus direitos. E o aplicativo Lauderina, então, vem para somar como mais uma ferramenta que leva essa informação para as trabalhadoras domésticas. Mais que um aplicativo, é uma ferramenta de transformação social e também com garantia de direitos que com muita luta foram conquistados. Eu criado esse aplicativo na intenção de empoderar essa trabalhadora. Aos poucos está dando resultado sim. Tem muitas trabalhadoras que já usaram o aplicativo e que estão se interessando a cada dia a colocá-los em prática, a acessar mais, a baixar o aplicativo, porque é um meio de empoderar. As patroas também têm acesso ao aplicativo e talvez até muito mais, mas as trabalhadoras lentamente estão chegando ao que a gente quer. Esse aplicativo, além de homenagear a Lauderina, ele é uma ferramenta para a trabalhadora combater as discriminações que ela sofre. Articular, porque a gente entende que também a organização coletiva delas, a organização política, trabalhar junto com os sindicatos, com as associações de trabalhadoras domésticas é fundamental para a efetivação dos direitos. Quase 40 anos se passaram para que hoje pudéssemos ter a carteira de trabalho assinada. Fora os outros direitos que só se consolidaram em 2015. Mas você sabe como funciona? O aplicativo veio com manual com informações de direitos. Uma calculadora de salários, lista de grupos de proteção mais próximos de você, uma rede de contato de trabalhadores e sindicatos de acordo com a sua localidade. Você, doméstica, não está sozinha. Além disso, tem um espaço para calcular os valores de rescisão contratual. Em meio a tantos retrocessos, a gente chega dizendo que agora é assim. Domésticas com direito. É muito importante, as trabalhadoras devem usá-lo, esse empoderamento, esse aplicativo e se despertar para ampliar mais ainda o respeito a essa classe. O aplicativo é isso, é colocar na mão da trabalhadora o conhecimento, o acesso à justiça e à informação em geral na área do trabalho doméstico. Por isso a gente está aqui para aprender mais, para eu poder divulgar mais lá em Cachoeira do Sul.